Olá, Paulo Miaghi falando para a programação, rádio e TV Nikkei e também para a rede social disponível em vários formatos aí, prestem atenção e acompanhem. Um abraço para os nossos amigos da Turba no Vinil, aqueles que sabem ouvir o lado A e também o lado B, gente inteligente. Meus amigos, o Brasil, distante das guerras, surpreende o mundo com o desempenho da sua economia. É quase um milagre em meio à crise da pandemia que já dura dois anos. Quais as razões? O agronegócio alimenta um quinto da população mundial. 68 milhões de brasileiros recebem auxílio governamental. A infraestrutura bate, tem um desempenho extraordinário nas estradas, construção de estradas, ferrovias, portos, aeroportos e os investimentos estrangeiros estão crescendo e batendo recordes também. Então, motivo aí de otimismo, graças ao nosso vovô Tarossal, gente boa, bombando aí no agronegócio. Agora, o lamentável, a parte ruim, por isso pedimos a ajuda do Daruma, é que a mídia tradicional, militante, que está só interessada, não pauta esses assuntos, ou melhor, pior ainda, esconde. Ele só se interessa, só divulga a guerra agora, pandemia, vacinação principalmente, e futebol. Por isso, o público corre para a internet e o que se vê é uma impressionante queda de leitores, audiência de TVs, leitores de revistas, etc, etc, etc. O público já percebeu e está caindo fora. A rádio e TV Nikkei, ao longo desses 40 anos, também faz a sua autocrítica, né? Mas diz que nós somos apenas um programa de rádio, com a ajuda do Bonsan, aí, né? E temos as nossas limitações, evidentemente. Mas nesse final, um abraço aos nossos amigos da internet. Muito obrigado pelos comentários, Onossá, muito obrigado mesmo. E deem aí os seus likes, compartilhamentos, para que a gente possa atingir pelo menos 200 mil pessoas. É 10% da nossa comunidade. Nos apoiem, ajudem, por favor, dando os likes, compartilhamentos. E nós agora temos um zap à disposição de vocês, podem mandar suas mensagens, anotem o telefone. É 950-54-1161. 950-54-1161. À sua disposição, mandem os seus recadinhos e as suas mensagens. Tá certo? E fiquem sintonizados na nossa programação rádio e TV Nikkei, com vários formatos. E o abraço da nossa Manecareca, desejando um bom carnaval a todos vocês, né? É, ela vai também se divertir no carnaval. Bom dia a todos e até a próxima. Obrigado.